Frague, mais uma virota, muito, muito amarga, diz que a tua equipa dominou o jogo e vai encerrar o jogo. Muito boa tarde, só vou falar pelo respeito a si, porque também tenho umas coisas para falar, mas já falo depois desse primeiro fase que eu vou falar sobre o jogo. O que eu tenho a dizer, estou muito, 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 muito triste, como treinador estou muito triste, com todo o respeito pela equipa do Desportivo, mas estou muito triste pelos meus jogadores que fizeram o jogo em todos os sentidos, quase, praticamente, um jogo a 100%. Conseguimos cumprir toda a identidade da equipa, dentro do campo, fora do campo, mas infelizmente ganha quem marca o golo. Nós, infelizmente, não tivemos sorte de marcar um golo, tínhamos sorte de marcar um, dois ou três golos. Infelizmente, não marcamos um golo e depois uma equipa que não marca está sujeita a sofrer e estou muito triste pelos meus homens, eu espero, e vamos trabalhar, continuar a trabalhar da mesma maneira para os resultados positivos aparecer, porque nós estivemos mesmo a falar em Vitória Moral, mas eu não gosto de Vitória Moral, esses jogadores mereciam os três pontos. Estou triste por eles, mas triste por eles, não por mim e pelo meu colega da equipa TEC, porque nós temos trabalhado sério, temos trabalhado sério e os jogadores hoje trabalharam sério para merecerem os três pontos. O mínimo que eles mereciam não é um ponto, eram três pontos. Ah, Deus não quis, agora é a equipa continuar a trabalhar para os resultados aparecerem. A imagem, falando em relação ao jogo, que tem a ver com o jogo, eu só peço a todos os artes de Cabo Verde que tentem não estragar o futebol cabordiano, que o nosso futebol tem que melhorar em todos os aspectos e um dos aspectos que tem que melhorar é a arbitragem. Eu não critico todas as arbitragens, há todos os árbitros, mas o nosso árbitro está a estragar o futebol, eu não quero que nenhum árbitro, e vou dizer aqui na entrevista, e eles que ouvem essa entrevista e que todas as pessoas da arbitragem e do governo, aqui do governo que gera o desporto, que ouçam a minha entrevista. Eu estou farto, tenho que me respeitar porque eu trabalho 20, 24 horas sobre 24 horas, eu não durmo, então não aceito que nenhum árbitro, mesmo se for um árbitro meu irmão, não aceito que nenhum árbitro me favoreça. Agora, quero é que um árbitro seja justo, eu não aceito que nenhum árbitro favoreça a minha equipa, só quero também que não prejudique a minha equipa, porque há coisas estranhas que têm acontecido aqui contra a minha equipa, e eu não aceito, não aceito, é por isso que às vezes não gosto de dar conversa, nem acho de amigos meus, porque eu tenho que respeitar os treinadores adversários, porque eu não quero que nenhum trabalho seja prejudicado. Agora, tirando isso, é continuar a trabalhar, e mais uma coisa pelo fanático, mais uma vez agradeço muito o vosso trabalho e mais uma vez dou-vos os parabéns pelo vosso excelente trabalho que estão a fazer aqui para o desporto.